A Corregedoria do Tribunal de Justiça de Alagoas criou um banco de peritos e intérpretes. Saiba como você pode se cadastrar. Ana Cecília Caú tem formação em língua inglesa há mais de 20 anos. Por muito tempo foi professora do idioma, mas decidiu dedicar-se principalmente à formação em direito. Hoje ela advoga e dá aulas em faculdades, mas não deixou de lado o contato com a língua estrangeira. Cecília decidiu usar seus conhecimentos para auxiliar o trabalho da Justiça Alagoana. Ela é uma das primeiras a fazer o cadastro e a ser aprovada no banco de peritos, tradutores e intérpretes do Tribunal de Justiça de Alagoas. São anos de experiência, são mais de 20 anos que eu dou aula, estudei a vida inteira inglês. E fiz cursos aqui em Maceió também, fiz cursos fora, me habilitei como professora internacionalmente. Eu fiz desde o mais simples que é o FCI, que é o First Certificate in English, até fiz o CAI, fiz o SILT, 1, 2, fiz o BEC. São diplomas que são tirados por Cambridge, que é uma universidade bem renomada e conhecida. O banco de dados desses profissionais que vão auxiliar o trabalho dos magistrados foi criado por meio do Provimento 9 da Corregedoria Geral de Justiça. Quem tiver interesse em fazer parte desse banco, basta entrar no site do tribunal e fazer o cadastro. Carla Quintiliano, assessora da Corregedoria, conta quais profissionais são mais solicitados para esses trabalhos. Temos uma demanda grande também para a engenharia, perícia médica também. É a questão de tradutores, de cartas rogatórias, é a questão de alimentos de pais estrangeiros. Isso é bem interessante também, é uma demanda e é um tipo de ação que não pode demorar. Mas é realmente uma forma de dar apoio ao magistrado. Olha, existe um cadastramento, profissionais especializados e habilitados em determinadas áreas. Através do site do tribunal, ele pode fazer essa habilitação e o magistrado fica com esse apoio. Para a realização do cadastro, são necessários alguns requisitos. Ser bacharel, comprovar especialidade na matéria sobre a qual deverá opinar, a ser atestada por meio de certidão do órgão a que estiver vinculado e estar devidamente cadastrado no INSS. Mas através dessa gestão, observa-se aquele profissional juntou toda a documentação necessária por determinação do CNJ do nosso provimento aqui também. E depois do cadastramento, ele não está necessariamente habilitado. Há corredoria que vai habilitar esse profissional. O que acontece é que a gente está com dificuldade. Não tem dificuldade hoje ainda porque os profissionais vão lá, se inscrevem, mas não juntam um certificado de conclusão de um curso superior. Então, por conta disso, a gente não consegue habilitar esse profissional. Ana Cecília fala da satisfação em poder trabalhar, facilitando a comunicação entre as pessoas e ajudando o trabalho da justiça. É muito gratificante você poder esclarecer situações para beneficiar uma pessoa, para ela atingir o êxito na justiça, de encontrar o que ela procura, porque nós vamos para a justiça sempre para procurar a justiça em si. Então, se a gente consegue ajudar e fazer com que essa pessoa crie, vamos dizer assim, instrumentos para que ela atinja o que ela deseja, é maravilhoso.